O Niak é de BH também ou não? Não, mas ele tem bastante música em BH Aquela Oi Juliana, Narraba Toma Tapão Oi Juliana O que tu quer de mim? Essa daí? Narraba Toma Tapão Você vê que eu sei só os refros Então eu tô perguntando Porque exatamente uma vez que eu fui com a Camila Loures Eu fui pra casa da Camila Loures gravar lá Um pouco antes da pandemia Um pouco antes É, um pouco antes da pandemia Ela Ou foi um pouco depois, não lembro Foi durante, sei lá, eu fui gravar ela com ela Ela falou assim Ah, esse menino é daqui Eu acho que foi ele que ela falou que era dali Mas acho que é muita música que tava estourado lá Ele é estourado lá em BH Não é? Eu tô confundindo o cantor Ele é, ele é E o 900 que produziu ela também O 900 tá brabo agora E como é que foi o lance pra você chegar no Niak? Você já conhecia ou você mandou a produtora? Eu acho que foi a Warner Music Que junta a gente, a Warner A Warner? A Warner? Como é que funciona isso daí? Eles te ligam? Ou como é que é o negócio? Tipo, eu tenho contrato com a Warner Daí eles fazem o que? Eles falam Ah, eu vou fazer um trampo seu com esse MC Igual eu fiz com a Gabili Com a Anne Com a Mirella Então tipo... Não, a Mirella quem juntou foi a Love Mas tipo, aí eles falam Ah, eu vou fazer um trampo seu com esse artista E vai dar bom E aí... E aí você conhece o cara no dia que vai gravar? Isso, mas aí ele já tinha começado a me seguir um pouco antes Entendeu? E aí, por exemplo... Mas eu pessoalmente conheci ele no dia E a letra da música? Por exemplo, um feature Você e Niak Quem escreveu? Quando é tipo, organizado por outro... Tipo, pela produtora, pelo Warner Eles já pegam um compositor também Entendeu? Por isso que eu tô falando Então essa foi o compositor que fez a nossa letra A última seta foi o compositor e a gangorra Aí o resto foi tudo meu Entendi E é legal fazer esse feature, né? Ajuda ou legal, não ajuda? É, ajuda muito Ajuda bem, né? Os dois artistas ajudam Como uma... Por exemplo, vamos lá Você fechou com a Warner, né? Então, eles vieram te procurar Ou você, alguma assessora sua Começou a procurar aí atrás? Eu não sei direito Eu acho que é o Warner que me procurou Daí a gente foi no Rio Porque eu já tinha contrato com a Space Daí, tipo, meu contrato era dividido Entre Love Funk e Space Funk Porque os dois empresários são irmãos de sangue Daí os dois cuidavam da minha carreira Daí acabou que... E assim, não precisa falar em percentual Mas, por exemplo, vamos supor São dois, então, por exemplo Ficava um terço pra um produtor Um terço pra outro Um terço pra você Isso Tipo isso Exatamente Daí, tipo Aí eu acho que Tipo, a Love não tem mais porcentagem minha Se eu não me engano Mas eu ainda faço música lá Daí ficou Space e Warner Music Mas eu acho que a Love deve ter alguma coisa também E quem cuida disso daí pra você? É sua mãe ou é alguma produção? É o meu assessor E os meus empresários Que é a mulher do meu empresário e meu empresário Entendi Eles que cuidam tudo Falam, cuidam de dinheiro Tipo, vai entrar X, vai entrar Y É Aí, tipo, o dinheiro eu deixo guardado com a minha mãe Porque senão eu gasto igual um maluca Ah, senão você torra ele Sim Você torra seu dinheiro com o quê? Aí minha mãe vai me mandando devagarzinho Com doce Comida Eu gosto de comer Ó, eu gosto também, tipo, de ir no shopping Perfume Roupa Perfume, roupa Utensílios necessários para a sobrevivência Doce Muito doce Que doce eu mais gosto? Chocolate Chocolate Eu gosto de chocolate E fine também Fine Você gasta muito com fine Sim É que o Gordox não está aqui Senão ele também é desses Só que como ele não tem ninguém para controlar É, eu tenho que me controlar às vezes Às vezes eu penso Não, não vou comer tanto Calma Mas aí no outro dia eu como Entendi E por exemplo Acabou o seu dinheiro da semana Não é por mês que sua mãe te manda Então, não sei Quando eu preciso Tipo, vamos supor Ela manda, vamos supor Para um mês, mil reais Aí vai, eu gasto tudo Aí eu falo Mãe, infelizmente Entendeu? Mãe, infelizmente Eu tô do saco Infelizmente Infelizmente já era Aí ela manda, por exemplo Mil para um mês E aí em quatro dias acaba É Ah, entendi Aí ela vai mandando um pouquinho Entendeu? Tanto que ela estava mandando mil reais sempre Eu falei, mãe, meu dinheiro vai acabar? Calma Aí ela começou a mandar, tipo, 500 reais Aí eu tô controlando Você tá mais controlada Sim Tá mais controlada, entendi E aí, agora hoje você tá com o Warner Beleza O contrato é por quanto tempo? Você sabe? Ou você não sabe? Se é cinco anos Se é um ano Não lembro Você não sabe nada, né? Não, o Warner é cinco anos Cinco anos É, geralmente acho que é cinco anos, né? Isso E aí, tipo, você tem algumas obrigações para fazer? Por exemplo, uma quantidade de shows um mês Ou uma quantidade de vídeos para produzir Uma quantidade de músicas para escrever Ou não? Ah, eu sei que, tipo assim Vamos supor Eu preciso postar um vídeo De uma prévia de um clipe Aí eles falam Eu posto em tal horário Aí, tipo, eu preciso postar uma foto nova minha mesmo Pessoal, no feed Aí, tipo, para não perder o engajamento Aí eu vou e posto, entendeu? Eles dão uma orientada, então Para manter você engajada e tudo mais, né? É, porque senão você deixar também Eu saio fazendo um monte de Reels E não posto foto Entendeu?